A CIDADE NO BRASIL 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 Totalmente atípica, não é? Com o Shun de Bee a fazer aquele sprint Oh meu Deus! Bem, avançando, avançando que é por isso que cá estamos Hoje temos a clássica do Allé Como podem ver, a clássica do Allé Como o nome diz É uma clássica e é Allé Que é na nossa casa, ou seja, nós estamos a jogar em casa O Allé tanto está a jogar em casa Com esta clássica em Allé Um percurso de 186km Não tem, pelo que parece Não é... Não é muito acidentado É um terreno praticamente plano E digamos que as nossas hipóteses aqui São muito reduzidas Muito, muito reduzidas mesmo Vamos só tentar fazer o melhor doutor possível Com o nosso corredor Uma vez que, podem ver que ele não é um corredor De plano Subimos para 71 a montanha E colina para 68 Com a última prova Com a última volta ao Algarve Tempo de aceleração 69 E sprint 58 E plano 57 Ou seja, não é Não somos bons planos Não somos bons reguladores Então, vamos avançar para a clássica do Allé Loutando que vai levar Marcos Garcia vai levar José de Danilo Segovia Sandro Pinto Hugo Sabido Dominic Mestre João Benta E Rui Rodrigues Claro nós O nosso alpinista Agostinho Nós estamos... Vamos de uma forma média Vamos ver em termos de equipas Quem é que vem Esta clássica do level O jogador do time da Vieira Ricardo Mestre Ele da Carazemir David Mestre Daniel Mestre aliás Team Joker Team Fallon Meyers Skyed Up Drive Rabobank Burgos Eleal Minos Team 3M Uniera Williard FAPEL 2 Áreas 0 Avant Racing Team Idea Autumn Belly Ou seja Não sei Não sei o que é que vamos fazer Team Tavira tem... Está bem empateado aqui com o Ricardo Mestre Com o Daniel Mestre Vai ser complicado Vai ser complicado Bem vamos para esta etapa E já voltamos Até já Ora bem vindos uma vez mais Cá estamos então nós na partida O Start List como podem ver Foi aquela que eu falei Com especial atenção Para os favoritos de hoje Que é David Vigano Da Team Idea Por isso Vamos ver o que é que Vamos conseguir fazer Principalmente irá haver aqui Alguma fuga Exatamente Já está a haver aqui fuga E nós E nós Exatamente Está a fazer mostrar os patrocinadores Bem O que é que nós vamos fazer Vamos 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 Voltar Para os outros quilômetros finais Não vai haver aqui grande discussão nesta clássica A fuga Não vai vingar Vamos ver o que é que são os homens que estão na fuga Vamos ver o que é que são os homens que estão na fuga Chinesal e Nakbi Esta fuga não vai vingar Por isso Vamos voltar então Para os quilômetros finais Ok pessoal Então Até já E pronto pessoal Voltamos aqui para os 30 quilômetros finais Uma vez que começa a haver mexidas No pelotão Há 3 homens a perseguir A tentar perseguir a fuga 20 segundos E há o pelotão Que está a tentar perseguir aqueles 3 homens Não se percebe muito bem ao certo Quem é que está a trabalhar Em papel Com Alejandro Marca e Johnny Brandão A trabalharem para anularem Para anularem Esta fuga Parece-se que já conseguiram anular a fuga Exatamente Só temos agora na frente Aquela fuga de 2 homens Que começa a não ser muito preocupante Vamos manter aqui a posição E ver o que é que O que é que este EFAPEL vai fazer Continua com a Alejandro Marca na frente Nesta vez é Johnny Brandão Mas a EFAPEL vai fazer Eu vou já posicionar-se muito bem EFAPEL eu vou já posicionar-se muito bem Para discutir esta clássica do ALEA Começo-me a preocupar A minha equipa não está a trabalhar minimamente A minha equipa não está a trabalhar minimamente Para discutir alguma coisa aqui Isso é que é preocupante Como podem ver A EFAPEL é a única equipa a trabalhar Para anular a fuga O que por um lado é bom Por outro lado é mau Mas... Não sei, não sei, não sei, não sei Vamos ver o que é que vai sair daqui EFAPEL já começa a... Ok, já outras equipas aqui a posicionarem-se A posicionarem-se Vamos ver, vamos ver o que é que... A Optum também já se está a posicionar aqui A um ataque novo na fuga Vamos ver o que é que esse ataque vai dar Se vai dar alguma coisa ou não vai dar alguma coisa Eu continuo na frente A seguir aqui os homens da EFAPEL A 12km do fim Não sei, não sei, não sei, não sei Vamos ver o que é que é Ah, Antonio Brandão, Rubio Silva e Cardoso São os homens que estão a liderar e o botão está a começar a acelerar Temos que chegar na frente Temos... Temos que chegar na frente Temos que chegar na frente Que vai haver aqui muita discussão, muita discussão Ok Vou só estar aqui um bocadinho para os 80 Não, para os 85 Aí está Já estamos... Já temos a... A nossa equipa Da LUTEN a começar a trabalhar Isto sim já me começa a agradar Começa-me a agradar Começa-me a agradar Começa-me a agradar não Um minuto e 33 Não pode ser Eu tenho que lançar aqui um ataque Tenho que lançar aqui um ataque Para tentar Espera que eles vão vir todos atrás de mim, não é? Então deixa de tirar aqui Deixa de tirar aqui Deixa de tirar aqui Deixa de tirar aqui A minha equipa não sequer trabalhou A minha equipa não sequer trabalhou Mas enfim A fuga vai ganhar Não, 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 não Não, não, não Top 10 Incrível Conseguimos fazer top 10 deste nosso sprint Sem sermos sprinters sequer E conseguimos fazer um top 10 Com E Delo Fernandes Por um ponto negro Ele consegue levar E nós a conseguimos passar em décimo Conseguimos fazer top 10 Que é um resultado bastante Bastante, bastante bom Nesta clássica do olé Enfim Vamos seguir então Vamos seguir então Que foi assim a nossa clássica do olé É verdade Delo Fernandes fez um grande sprint mesmo Fazemos top 10 pessoal Top 10 muito bom, muito bom, muito bom Para alguém que não é sprinter E é tão mau de sprinter e de pulando Fazer um top 10 soa a vitória Soa completamente A vitória nesta etapa Porque conseguimos fazer Top 4 Se é que isso existe E enfim meus amigos Mais 15 pontinhos Para juntar a nossa A nossa experiência E vamos então para o troféu Que será na Croácia Este troféu que vai ligar o MAG A o MAG Que vai ser um circuito interno O que sabido vai como líder Nós vamos Vamos como Como livres Por assim dizer E vamos ver Que equipas Vêm para este troféu Valarberg Efapel Para a Clássica do OLE Aqui de novo a aparecer Como um favorito Para ganhar este troféu Que liga o MAG Na Croácia Como podem ver Há dois homens Há dois homens na fuga 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 A nível desta prova Ok Vamos nos colocar aqui Estou a ver que A equipa Estou a ver que a equipa Não, não Estou a ver que a equipa Não vai reagir A Garcia de Mateus Talvez Não vamos colocar aqui Através do Garcia de Mateus Há dois homens Cinco quilómetros Vamos tomar um gelzinho Há dois homens na fuga 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 Não estamos a aguentar Vamos ver o que é que Metei a treira do Segovia Metei a treira do Segovia Vamos ver Segovia está a arrancar Vamos ver Vamos lançar aqui o sprint Vamos lançar aqui o sprint Se é que conseguimos fazer alguma coisa E não 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 Vamos ver Vamos ver E está Top 10 novamente Artur Agostinho a fazer Top 10 novamente Top 10 novamente Brutal Brutal Muito, muito, muito bom Prova ganha por Alex Badiou Lindo, lindo, lindo Nós não somos sprinters E fazer um Top 10 aqui nestas provas É algo assim É algo assim muito bom Muito bom Conseguimos escolher Mesmo assim Conseguimos escolher as rodas certas Escolhemos de Segovia Porque eu sabia que ele ia Ele ia se atirar para o sprint E ia escolher A roda de Segovia bem escolhida Não dava para escolher antes Não dava para seguir na roda dos Dos outros homens Porque chegávamos praticamente mortos Eles são sprinters Não somos sprinters E fazemos uma boa escolha De roda Segovia realmente Vai ser uma Ótima escolha E está Alexis Badiou Da equipe Lar Mediterro Lar Mediterro Com André Palinho Que era um dos favoritos Da SkyDub Dubai Curiosamente Curiosamente Edgar Pinto Mal aparece aqui Onde é que Edgar Pinto Está Edgar Pinto Que agora estão para baixo E Edgar Pinto A terminar em 67 Também chegou no pontão Mas um dos favoritos E nós conseguimos Colocar 3 homens seguidos Altar de Segovia Foi de quem Eu vim a seguir a roda E nós conseguimos fazer um top 10 Com o Domenico Mestre Atrás de nós Espetáculo André Palinho Que era um dos favoritos Para hoje A fazer segundo Reina Anderson Que era outro dos favoritos Para hoje A fazer quarto E Délio Fernandes Délio Fernandes Délio Fernandes Délio Fernandes Que tinha ganho Ganha a clássica de Laue Fazer um top 5 Neste caso Sermos o melhor de Portugueses Sermos o melhor de Portugueses Fazermos um top 10 O que não é Nada 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 Mal mesmo Por isso pessoal Obrigado por terem nesse lado Obrigado por assistirem E Vemo-nos no próximo episódio Tchau tchau Beijos, abraços e fui Tchau